No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte e seis de dezembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da lembrança. E neste mesmo dia, em dois mil e doze, há seis anos, desencarnava o locutor esportivo brasileiro Luiz Noriega. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro identifica quase três bilhões de reais em desvios de obras da linha 4 do metrô. Ministério Público abre inquérito para apurar ato de nepotismo do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Governo Federal investe novecentos e sessenta e três milhões e novecentos mil reais em educação básica. Apenas 20% da população de baixa renda brasileira com acesso a saneamento básico pagam tarifa subsidiada. Paralisação parcial do governo dos Estados Unidos será mantida até definição de acordo sobre o muro na fronteira com o México. E o orçamento da Itália para dois mil e dezenove é aprovado no Senado. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Uma equipe da Secretaria Municipal de Transportes esteve na garagem da empresa Transportes Vila Isabel para uma ação de fiscalização. O ato resultou em 23 ônibus lacrados e 34 multas aplicadas. Ao todo, 25 ônibus foram vistoriados e a maior parte dos coletivos não havia passado pela vistoria da Secretaria ou estava com equipamento de ar-condicionado inoperante. O consórcio Intersul, responsável pela empresa, foi multado 173 vezes somente este ano por má conservação da frota. A pasta realiza as ações com o objetivo de verificar as condições dos coletivos, bem como a frequência da frota. E a refrigeração da Coordenadoria de Emergência Regional do Leblon na zona sul do Rio voltou a funcionar nesta terça-feira. Mas a unidade, que estava três meses sem ar-condicionado, ainda não conta com a climatização de forma plena. Os funcionários informam que os pacientes estão tendo febre por causa do calor. A Prefeitura do Rio montou uma operação para levar um aparelho de ar-condicionado até a emergência, que fica ao lado do Hospital Miguel Couto. Fotos feitas por pacientes mostraram que, apesar do equipamento estar na unidade, a única coisa que amenizava o calor era o ventilador. O Tribunal de Contas do Rio encontrou irregularidades em obras da linha 4 do metrô, que podem ter provocado danos de R$ 2,780 milhões aos cofres do governo fluminense. O prejuízo foi constatado por técnicos do tribunal. O TSE determina que os consórcios responsáveis pelas obras devolvam ao Estado os valores pagos irregularmente e paguem multas. Um dos processos é a respeito da medição de quantidades maiores do que aquelas efetivamente executadas. As atividades, feitas em desacordo com critérios acertados, geraram duplicidade de pagamentos e material não utilizado na obra. E o Ministério Público do Rio instaurou um inquérito civil para apurar possíveis atos de improbidade administrativa cometidos pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A portaria informou que foi noticiado em diversas mídias que Marcelo Holt estava auxiliando o pai, Marcelo Crivella, na escolha do novo secretário de Cultura do município. E os dois realizavam entrevistas com os candidatos ao cargo, agindo como um gestor de recursos humanos de forma aparentemente clandestina. E o prefeito comentou o inquérito instaurado pelo Ministério Público e destacou que a pasta não pode ter uma atuação baseada em notas de jornal. A atuação irregular viola o princípio da moralidade administrativa. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, realiza às quartas-feiras, das 5 da tarde e às 7 da noite, uma oficina gratuita de arte circense. Aberta para crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. Além da oficina de circo, o local oferece outras atividades também de graça, durante toda a semana. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça Aênio, zona norte do Rio. O projeto A Arte e o Artista em Primeiro Plano realiza aulas de desenho e pintura na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, aqui na Ilha do Governador. O artista plástico e professor Valdir Pereira é quem comanda as aulas que são para pessoas de todas as idades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria da Biblioteca, ou pelo telefone 33687797, entre 9 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha fica na Praça da Nides, no Cocotá, na zona norte do Rio. Já está em todos os cinemas do Brasil o tão aguardado spin-off do filme Transformers, o longa Bumblebee. O filme se passa no ano de 1987 e conta a história de um fusca amarelo que está aos pedaços, machucado e sem condição de uso. A jovem Charlie o encontra e conserta o fusca às vésperas de completar 18 anos. Só quando o B ganha a vida, ela enfim nota que o novo amigo é bem mais do que um simples automóvel. A classificação indicativa é 10 anos. A Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira oferece às quartas-feiras aulas de dança de salão. É a professora Leila dos Santos quem comanda as lições gratuitas e abertas ao público na penha circular. A lana cultural fica na rua Flora Lobo, número 184, na zona norte da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Ministério da Saúde divulgou a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. O levantamento mostra que a quantidade de atletas corredores aumentou 194% no país entre os anos de 2006 e 2017. No mesmo período, o estudo também revela uma maior procura pelas modalidades de luta, incluindo artes marciais como judô, karatê e kung fu. Nesse caso, o aumento foi de 109%. Ao mesmo tempo, o futebol está perdendo espaço nas capitais brasileiras. Durante o intervalo analisado, o total de praticantes da categoria desportiva caiu quase pela metade em 43,5%. Os especialistas do mercado financeiro reduziram pela oitava vez seguida a estimativa para a inflação neste ano. Segundo pesquisa feita pelo Banco Central, o boletim Focus, as projeções para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, passou de 3,71% para 3,69%. O índice mede a inflação oficial do país e o boletim Focus é um relatório divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e reúne previsões de 100 analistas a respeito dos indicadores econômicos. Os dados mostram ainda que a inflação fique dentro dos parâmetros perseguidos pelo Banco Central, que permite uma variação do IPCA de 3% a 6% nos próximos anos. O Ministério da Educação liberou R$ 963,9 milhões para a educação básica. A pasta informa que os recursos foram liberados na última sexta-feira e, além de desenvolvimento no ensino, vão atender também a valorização de profissionais. Os recursos vão ser usados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação e para a complementação do pagamento do Piso Nacional. Do Magistério, referentes a dezembro de 2018, apenas eles receberam R$ 867,5 milhões. A União vai completar o valor para garantir que os investimentos mínimos por aluno estejam garantidos em todas as unidades da Federação. E a Associação Brasileira de Agências de Regulação divulgou hoje um estudo que aponta em que apenas 20% da população da baixa renda com acesso à água tratada e rede de esgoto no Brasil se beneficiam da chamada tarifa social subsidiada. No levantamento, dos R$ 48,1 milhões com rendimento familiar per capita de até meio salário mínimo abastecidos com água, só R$ 19,9 milhões pagam a tarifa subsidiada. E dos R$ 28,3 milhões na mesma situação econômica com acesso à rede de esgoto, 19,7% têm um benefício. A tarifa social é uma ferramenta para facilitar o acesso de pessoas socioeconomicamente vulneráveis a serviços básicos. Olá, Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? A fabricante de bebidas, a Coca-Cola, está adquirindo uma participação minoritária em uma empresa responsável por uma loja sem caixas em Nova York, na qual clientes pagam bebidas por meio de mensagens de texto. Sendo a maior investidora da startup, a Coca-Cola investiu cerca de 15 milhões de dólares na Iris Nova. Os clientes entram na loja, pegam a bebida, saem e depois são encorajados a enviar um SMS para a empresa, que a responde posteriormente. Mas para isso, é necessário que os compradores tenham uma conta bancária em aberto. Para combinar ainda mais com o período de fim de ano, o Instagram resolveu incluir o recurso de contagem regressiva nos stories em sua rede social. A ideia é trazer um sentimento mais divertido de compartilhar os históricos. A contagem regressiva permite que todos os seguidores possam acompanhar em tempo real a atualização do contador. Já um dado publicado pelo IBGE mostra que em apenas um ano, o número de brasileiros conectados à internet cresceu cerca de 10 milhões de pessoas. Os idosos representam o público com maior crescimento em aderência ao espaço digital. Já a principal finalidade de acesso é o envio de mensagens por aplicativos diferentes de e-mails, redes sociais. E a região rural do Brasil registrou maior expansão no número de domicílios conectados na web. Já as duas fabricantes de carros, Porsche e BMW, instalaram uma estação de carregadores ultra rápidos para carros elétricos na Alemanha. Isso significa que o posto vai carregar os veículos com a potência 3 e 9 vezes mais rápido que os carregadores já existentes. Nos testes efetuados, as companhias conseguiram obter, em média, carga suficiente para uma autonomia de 100 km em apenas 3 minutos. Atualmente, o que os motoristas que possuem um carro elétrico mais enfrentam de desvantagem é demora para efetuar uma recarga completa da bateria. Com a novidade, a realidade de carregamento mais ágil pode estar mais próxima do que imaginamos. E essas foram as novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruno. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,9161 para compra, R$ 13,9166 para venda. E o euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4616 para compra e R$ 4,4643 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de novembro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de menos 0,49%. E a Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais anunciou que a Grã-Bretanha vai proibir a venda de cães e gatos de menos de seis meses em pet shops do país para conter a exploração e os maus tratos. Pesquisas feitas anteriormente mostram que 95% da população é favorável a esta lei, que será implementada em 2019, segundo o governo. Ela se chamará Lucis Lau, em homenagem à cadela da raça cavalier King Charles Spaniel, resgatada de uma fazenda de filhotes no país de Gales, em 2013. Além disso, as pet shops só serão autorizadas a negociar com abrigos que respeitem o bem-estar dos animais ou diretamente com os criadouros. As duas Coreias fizeram, nesta quarta-feira, uma simbólica cerimônia para reconectar e reparar estradas e ferrovias através desta península, ainda dividida, com o norte convidando o sul para participar de projetos conjuntos, apesar das sanções que pesam sobre Pyongyang. A conexão de estradas e ferrovias faz parte de uma série de medidas que têm como objetivo melhorar os laços bilaterais, conforme acordado em setembro passado pelo presidente sul-coreano Moon Jae-in e pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. E para o evento, um trem especial com cerca de 100 sul-coreanos a bordo, incluindo autoridades e cinco pessoas nascidas no norte, partiu de Seul logo cedo, rumo a Kaesong. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que a paralisação parcial do governo federal será mantida até que se cumpra sua exigência de financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México. O governo dos Estados Unidos foi parcialmente paralisado no sábado e até agora não há indicação de esforços de reabrir as agências fechadas pelo impasse político que foi gerado após a demanda de Trump por fundos para o muro na fronteira sul. Sem um acordo para superar o impasse, a paralisação provavelmente vai se prolongar até o ano novo. A construção do muro foi uma das promessas de campanha mais repetidas por Trump, mas os democratas se opuseram firmemente a essa iniciativa. E o governo italiano conquistou um voto de confiança com a aprovação do orçamento para 2019 no Senado da República enquanto corre para que o pacote completo seja aprovado antes do prazo final que vai até o fim deste ano. O orçamento agora precisa ser aprovado pela Câmara Baixo do Parlamento, a Câmara dos Deputados, até 31 de dezembro, para que possa entrar em vigor a partir do início do novo ano. E o governo formado pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga de Direita ganhou a votação por 167 votos a 78, com três abstenções. Na Itália, se os orçamentos não forem aprovados até 31 de dezembro, entra em vigor um financiamento provisório automático para o Estado. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Quem não justificou a ausência no segundo turno tem até 27 de dezembro para regularizar a situação. E a repórter Cintia Moreira tem mais informações. Os eleitores que não votaram em outubro e não justificaram a ausência no segundo turno ainda podem regularizar a situação eleitoral até o dia 27 de dezembro. A justificativa pode ser feita de duas maneiras. A primeira é mediante o preenchimento de formulário a ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, no portal de internet do Tribunal Superior Eleitoral e nas páginas dos tribunais regionais eleitorais. Além desse formulário, é preciso entregar a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento na votação. Esse requerimento de justificativa vai gerar um código de protocolo e, a partir disso, o eleitor conseguirá acompanhar o processo até a decisão final do juiz da zona eleitoral. A justificativa também pode ser feita pela internet por meio do sistema Justifica, disponível nas páginas do TSE ou dos TRS. Aqueles que não regularizarem a situação com a justiça eleitoral terão que pagar uma multa que varia de R$ 3,50 a R$ 35,10. Além disso, o eleitor não poderá obter passaporte ou carteira de identidade para receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público. Sem contar que, se não justificar a ausência, o eleitor ficará impedido de se inscrever em concurso público e tomar posse em cargo ou função pública. Reportagem Cíntia Moreira. Aumento da expectativa de vida altera cálculo do fator previdenciário a partir do dia 31. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. A partir do dia 31 de dezembro, o trabalhador que pedir para se aposentar por tempo de contribuição terá que observar um novo cálculo para garantir a totalidade do benefício. Isso porque o chamado fator previdenciário terá um aumento de um ponto, tanto para homens quanto para mulheres. Com a mudança, os beneficiários deverão contribuir com o INSS por mais seis meses. O fator previdenciário é um multiplicador utilizado para calcular o valor das aposentadorias por tempo de contribuição. Assim, com a alteração, a soma da idade da pessoa mais o tempo de contribuição ao INSS deve dar 86 pontos para mulheres e 96 anos para homens. Além disso, o fator é um índice aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição que reduz o valor de quem pede para se aposentar mais cedo. Vale lembrar que a mudança não faz parte da reforma previdenciária, ainda em discussão no Congresso Nacional. De acordo com o Ministério da Fazenda, o novo cálculo se deve ao aumento da expectativa de vida dos brasileiros, que passou de 75,8 anos em 2016 para 76 anos no ano passado. O impacto se dá porque o fator leva em conta esse dado para definir o pagamento do benefício aos aposentados. A mudança, no entanto, não vai interferir no período obrigatório de contribuição para se aposentar sem idade mínima. Nesse caso, o período continuará sendo de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens. A estimativa é que em 31 de dezembro de 2026, o cálculo estacionará em 90 pontos para mulheres e 100 anos para homens. Reportagem Marquesan Araújo. Projeto de lei quer que mercados deem destaque a produtos da agricultura familiar. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto que determina que alimentos produzidos por agricultores familiares tenham uma sessão especial em supermercados e demais estabelecimentos comerciais do país. O texto é de autoria do deputado federal Caio Maniçoba. De acordo com a proposta, o que for cultivado por pequenos produtores ficaria em um lugar visível em prateleiras, com a identificação dada pelo órgão competente. Comercializar os produtos sem essa identificação, segundo o texto, poderá render multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O parlamentar utilizou como argumento dados do Censo Agropecuário do IBGE. Segundo o levantamento, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos produzidos no país, além de serem a base econômica dos municípios com até 20 mil habitantes. A capacidade de produção desses agricultores pode ser explicada, em parte, pela atuação dos extensionistas rurais. Esses profissionais são responsáveis por ensinar aos produtores novas tecnologias e inovações, além de auxiliar no acesso ao crédito rural. Essa atividade completou 70 anos no Brasil neste mês. De acordo com o presidente da Associação Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Valmizonei Moreira Jardim, os profissionais que trabalham no campo têm participação decisiva na produção agrícola do país. O extensionista realiza um trabalho importantíssimo no nosso país. Atende uma categoria que é a agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos. Então, extensionista não é nem uma profissão, acho que é um sacerdócio, é uma missão. O projeto de lei que destaca os produtores e agrícolas familiares em estabelecimentos comerciais ainda precisa passar por quatro comissões da Câmara para que se torne lei. Reportagem Rafael Costa Mais de 20% do esgoto não é tratado na região sudeste. Mais detalhes com a repórter Tainá Ferreira. Apenas 78,57% do esgoto da região sudeste é tratado, segundo dados do Instituto Trata Brasil. Do número de esgoto coletado, o Estado do Espírito Santo trata apenas 36,59%, Minas Gerais 35,78%, Rio de Janeiro 33,57% e São Paulo 62,84%. O economista e consultor do Instituto Trata Brasil, Pedro Escazúfica, acredita que é preciso investir mais em saneamento. De acordo com ele, metade das cidades do Brasil não tem plano municipal de tratamento de esgoto, o que pode trazer consequências graves para a saúde. O Brasil hoje tem uma situação de saneamento e é incompatível com a posição econômica que o Brasil tem. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e cerca de 100 milhões de brasileiros ainda não tem coleta de esgoto. Essa situação, ela leva a uma série de problemas, inclusive problemas em termos de saúde para a população. A falta de saneamento leva a um aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica. Dos 20 piores municípios do ranking de saneamento, cinco são do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. A situação é pior em São João de Meriti e Nova Iguaçu, que não tratam nenhum volume de esgoto. No Brasil, apenas 44,92% dos esgotos passam por tratamento. A tentativa de melhorar essa situação tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende alterar o marco legal do saneamento básico. O PL 10.996, de 2018. A matéria pretende atribuir à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento no país. Para o deputado federal Leonardo Quintão, do MDB de Minas Gerais, a aprovação do texto vai trazer mais qualidade nos serviços prestados à população. Infelizmente, hoje, os estados estão com dificuldade de investimento, dificuldade de manutenção na rede, há uma perda crescente da água tratada até ela chegar no consumidor final. Nós temos aí estados onde se perde acima de 40%. Isso é falta de investimento de manutenção na rede. E com essa abertura, o que nós vimos, estamos vendo aqui em Brasília, é que há total interesse da iniciativa privada de estar participando das licitações e de estar investindo no Brasil. Com a aproximação do recesso parlamentar, a Câmara deve iniciar a discussão do tema em uma comissão especial, o que agiliza o trâmite da matéria. Já que, se aprovada, poderá seguir direto para a votação no plenário da casa. Reportagem Tainá Ferreira Rio Esportivo Olá, Miros Marçales e Matheus Barreto. Presidente do Fluminense, marca reunião para tentar antecipar as eleições do clube. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Olá, amigos ouvintes. Vânia Barbosa, Cláudio Suárez, seja bem-vindo de volta. Bom dia, gente. Obrigado. Seja bem-vindo. E Matheus Barreto, né? Olá, Miros Mar, olá, Vânia, olá, Cláudio. Oi, Antiga. Então, o Fluminense teve a tentativa de votação do impeachment, do processo de impeachment do presidente Pedro Abad na semana passada. Porém, por falta de coro, precisava de no mínimo 150 conselheiros para começar a votação e só tinha 96. Então, foi arquivada. O que acontece? Mesmo assim, ele quer, porque não tem mais clima para ele, como presidente do Fluminense, antecipar as eleições, que está a princípio agendada para novembro de 2019. Ele quer antecipar em nove meses, para março desse ano. Ou esse ano, não, 2019. Já está com o pé pensando em 2019, né? Estão em 2018. Então, ele quer antecipar. Só que isso, em si, vai afetar muito o futebol do Fluminense, né, Matheus Barreto? Sim, exatamente, Miros Mar. Isso fica no meio de um planejamento, porque o que acontece? A temporada começa em janeiro e já em março tem uma nova eleição do Fluminense. E a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai se manter o trabalho, as mudanças dos jogadores, de repente, que vão vir. De repente, não são do agrado do novo presidente, nem do novo... Do treinador. Exatamente. Causa um clima de toda indefinição dentro do Fluminense. Fora que os problemas que estão lá, atualmente, financeiros, continuam persistindo. A dívida não vai ir junto com o pedrabalho de bora do Fluminense. Vai continuar lá. É, lembrando que o Fluminense deve seis meses de salário, né? Que é o dinheiro de imagem, né? Porque os jogadores são divididos em duas partes. 50% do salário é meio que na CLT, na carteira de trabalho. E 70% do restante é o dinheiro de imagem. Então, essa parte, os 70%, que é a maior parte do salário, o Fluminense está devendo há seis meses. Ou seja, imagine como está a situação lá nas laranjeiras, né? Então, ver que o Fluminense vai se definir com isso e ver o que é o melhor para o clube, né? Porque, querendo ou não, está numa situação bem ruim financeiramente, né? Que é uma coisa até em voga normal no Rio de Janeiro, no momento, né? Botafogo, o Vasco tem esses problemas e só o Flamengo quer exceção, né, Matheus? É, o Flamengo é exceção porque ele já vem de muitos anos num trabalho de refinanciar as dívidas, de saneamento das dívidas do clube. Então, tirando o Flamengo também que tem um potencial de arrecadação muito maior que os outros clubes. Então, essa situação de crise não precisa só também de um planejamento. Precisa que os clubes apertem o freio mais... Pode ser a didade fiscal, né? Exatamente. Precisa de um freio maior do que o Flamengo. Já que a gente falou do Flamengo pegando como gancho, o Flamengo pode começar 2019 sem patrocínio máster, né, Matheus? O que acontece? A caixa, que paga em torno de 25 mil por ano, né, pelo Flamengo, né, para ter a marca na camisa, não sabe se vai continuar como patrocínio do Flamengo. Porque vai ter a mudança de presidente na República e o presidente eleito não vem demonstrando tanto interesse em exibir a marca, que é pública, né, numa equipe privada, né? Que ele acha que é uma coisa mais fora do comum, fora do eixo. Isso também afetaria até o Botafogo, que também é patrocínio pela caixa. Então, o que você acha disso, Matheus? Porque o Flamengo pode iniciar. Já perdeu também a empresa talandesa de bebidas, né? A Carabao não vai patrocinar o Flamengo ano que vem. Então, já ficaria com duas baixas de patrocínio. Sim, são duas percas que vão ser muito sentidas no Flamengo, né? O Flamengo, que ele tem um potencial de arrecadação que é um dos maiores do Brasil. A perca do Master vai impactar diretamente, mesmo que tendo o dinheiro da venda do Lucas Paquetá, que foram 100 milhões, é um orçamento bom para fazer contratações, vai ser sentido ao longo do tempo. E para repor no atual cenário, vai ser muito difícil também. É, e parece que o Flamengo vai anunciar o Pelaipe como um novo dirigente de futebol, né, diretora do futebol. Isso afetaria o planejamento para o clube em 2019? Sim, afeta. O Pelaipe, ele ainda não foi nomeado oficialmente, porque o presidente Rodolfo Landia ainda não assumiu. Ele só pode ser anunciado a partir do ano que vem. Mas o Pelaipe, vale lembrar que ele montou aquele time de 2013, quando começou esse processo de reestruturação do Flamengo. Então, ele sabe selecionar peças que deem um bom encaixe. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil naquele ano e foi campeão estadual no comando do Pelaipe. Sim, campeão da Copa do Brasil em 2013, no caso, e estadual em 2014. Então, ele soube montar um time, naquela época, barato, tanto que o Hernando Brocador era o principal jogador daquele time, né. E isso apreendeu a todos, porque o Flamengo estava numa época de austeridade muito mais forte, assim, né, financeira. Então, estava mais enfraquecido em comparação ao atual time, né, de 2018 ou de 2017 também. E conseguiu um título nacional, um título de relevância, coisa que o Flamengo já não venha conseguindo há cinco anos, né. É curioso, foi o último título de expressão do Flamengo, foi aquela Copa do Brasil de 2013. É, e passando agora para o bairro rival, né, o Botafogo, bairro vizinho, então, o que acontece? É, né, pelo menos o Botafogo fica um lado do outro, né. Então, o que acontece? O Botafogo vendeu o Matheus Fernandes, né, por mais de 15 milhões de reais, só que a primeira parcela foi barrada pela Justiça, né. Ficou para a Justiça porque o Oswaldo de Oliveira botou, acionou o Botafogo na Justiça, ainda quando ele foi treinador do Botafogo em 2012 e 2013, até ganhou o Estadual em 2013 pelo clube e ele ganhou, né, na Justiça, a ação, então, 6,4 milhões que tinha sido a primeira parte da parcela. O Dom foi para o Botafogo, foi para o Oswaldo de Oliveira e o Botafogo está tentando recorrer, só que a Justiça está de férias, né, só volta depois do dia 6 de janeiro. Então, para o Botafogo, isso é preocupante porque está com o clube vazios e não pagou ainda o salário de dezembro, pode acabar atrasando janeiro e desce um terceiro salário. Então, com isso, já formaria 3 meses de salário atrasado e podendo perder jogadores livremente pela cláusula da CLT, né, que é 3 meses de dezembro de salário e você pode sair livremente. Então, é preocupante, né, como tentar se esquivar disso e conseguir montar um elenco para 2019? É, um dia que você contava lá e agora não tem, acaba mudando todo o planejamento com a carroça andando. Sim, é um negócio complicado, o Botafogo que volta e meia tem penhoras, né, uma coisa que está sendo comum porque é erro de administrações passadas que volta e meia estoura na atualidade da vida do clube. Então, é complicado. E o Vasco da Gama também anunciou o local onde vai fazer a pré-temporada do clube em 2018 barra 19, né. Ele vai ficar do dia 7 de janeiro até o dia 17 em Atibaia, no interior de São Paulo e até voltar para o Rio de Janeiro para a abertura do Campeonato Carioca contra o Madureira no dia 20. Então, parece até que é o local que o Luxemburgo escolhia muito, né, os times, né, Matheus? O Vasco também não é a primeira vez que ele vai ficar em Atibaia, no meio da temporada ele já tinha escolhido ficar em Atibaia. É um local que a equipe e o clube normalmente se adaptam bem e gostam de ficar lá, já não é nem a segunda vez que eles vão para lá. É famoso o local já para pegar os times cariocas até os times do Vanderlei para treinar. Então, por hoje é só isso, né, Matheus? É isso. Então, Adriana, olha só, Vânia, Cláudio Soares é com vocês. Ok, até amanhã, Miros Marçales e Matheus Barreto. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro identifica quase 3 bilhões de reais em desvios de obras da linha 4 do metrô. Ministério Público abre inquérito para apurar ato de nepotismo do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Governo Federal investe 963 milhões e 900 mil reais em educação básica. Apenas 20% da população de baixa renda brasileira com acesso a saneamento básico pagam tarifa subsidiada. Paralização parcial do governo dos Estados Unidos será mantida até definição de acordo sobre muro na fronteira com o México. E o orçamento da Itália para 2019 é aprovado no Senado. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Marquesa Araújo. Rafael Costa. Tainá Ferreira. Matheus Barreto. E Miros Marçaliz. Redação Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio 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 Notícias de hoje no canal Obrigado.